E aí Vai ficar famoso Chegando ali os câmeras O gole vai ficar sério Vai passar nas Olimpíadas, mano BMAX nas Olimpíadas E as Olimpíadas do BMX K Ele tá intenso, ele tá intenso, rapaziada. Morreu. Morreu, Kevin? Meu pé. Meu pé? Também, pô, tá... Mato todo mundo. Tá aniquilando geral? C Crafts. C Crafts. I don't know what I would do without it grooming like we robbed the bank, but are we making some posse. Yeah, profit. We're profit. Oh God. Queria agradecer ao nosso amigo de estar ali conhecendo e todos bem. Boa forma de tomaram a serviço de pé. I ain't gon' say that we back or nothing Cause that implies that we're back from something If we back from something, it's a check you always I expect that payment of nothing less or over I don't need them favors that you asked me for I could give two fucks by where the Grammys go I just gave out Grammys on my Instagram Them O.P.O. boys are business, man It is what it is, trust me, you get what you give Yeah You gotta come to my side and see how we live Yeah I cannot see heaven being much better than this Yeah Blessings are blessings for me and my niggas from the six Look at what we did Yeah Well it is what it is, see ya A divorce of the If you do not it, buyout You can do that You can do it You can explode Come on Look at me Roll it Roll it Now Se liga aí, rapaziada, o Kevin tá me dando uma força aqui, o conceito me fortaleceu, protetores e pegs pra minha bike, agora eu vou tirar onda, 4 protetores, conceito parte, se liga aí, os traseiros, o dianteiro, o pedaleiro, agora o bagulho vai ficar luxo, o Kevin vai me dar uma moral aqui e já era. É, porra, olha aqui, olha aqui, quando os caras tem um rolê bom, é assim mesmo, é um sinal que o cara é bom, se não andasse, estaria reto. Tá novo, é isso aí, rapaziada, botei minhas peguinhas novas, minhas pedaleiras, eu não aceito parte da na moral, agora eu vou fazer um grande aqui, filma aí, chato. E aí Vamos lá. Atividade, orelha Os cara é brabo, tem os BMX aqui Tá me intensificando o bagulho É, não vai ficar tudo intensificado Gaggima eu não vou gaggijar de novo não É, olimpíada, olha o capacete, o Gabriel tá fazendo ousar Mané, tá representando a cena aí, olha os caras passando de novo Estamos nas olimpíadas, você vê no celular É os clientes intensos Clientes intensos, não tem hora pra atender vocês Atendimento, fala aí o número, Gabriel Atenção aí 21-9-8-3-4-7-6-5-16 É a loja intensa, plantão, 24 horas até nas Olimpíadas, né gente? Não, não? Vocês tão vendo isso aqui? Isso aqui é brabo demais Vou mandar um salve pra todo mundo que me pede, mano Não sei se tem como falar o nome e tudo, né? Mas nós mandamos um salve pra todo mundo aí Nós gostamos de vocês, cara, vocês são bons Nós vamos estar aí no rolê aí Nós vamos estar nas Olimpíadas agora Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok E aí, cara? Saudade, o melhor é bom O cara é bom Mano, e aí, tu? Oi, você tá gostando hoje do dia? Eu tô com risada aqui, mano A gente entrou sem ninguém ver Ok, aí eu só art Casaco, e aí, tipo Eu gosto que você tá comentando hoje do dia Tá tendo bem aad 14 horas, né? jan Cy与 Minimus tá tendo bem aadone Tá tendo bem aadone Edämico Vou dar um salve-te com seguro Música Caralho, o filme é isso, cara É isso aí, rapaziada, terminou uma parada agora, né, foi maneiro, foi style Fala tudo aí, sim, foi maneiro? Foi, nunca te pular em cima Foi maneiro A gente fez um rolezão aqui, o esporte olímpico, é isso aí, galera, tamo se popularizando, hein, foi style Caraca, quando tu quer, tu anda, né, quando tu quer, tu faz, né Pô, eu tô fudido, cara Ah, fudido, minha mãe tá fudida, perto de você, rapaziada, presta atenção Tô em recuperação Quando tu quer, tu sai fazendo, mano Meu parceiro, meu parceiro Cadê minha mãe? Vou tirar essa blusa feia aqui dessa loja Ia lá Se liga aí, encontrei os amigos aí que curtem nosso canal, são os empinas aí também, da parada do skate Tamo junto, galera Coé rapaziada, coé rapaziada Coé rapaziada Da hora, mano, jogando nos picos aí, minha molecada aí Eles querem dar dinheiro e você dá uma peça em troca, olha que bom É mesmo? Eu inclusive, tipo Intenso Caralho Flamish Coê rapaziada philanthropy Boop, show Convito Boopurf Pôo Nossa Coé rapaziada Quколь O que é isso? Música 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 O que foi? O que ele fez ali? Vamos ver Ele fez o teu hip e depois o 180 barra Tenta isso gente Manda bem Obrigado O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri